E a data de hoje, 2 de março, abre o período quaresmal em preparação para a Páscoa do Senhor. Atenção! Na programação preparada pela Arquidiocese, são celebrações de várias missas em vários horários. Uma delas foi acompanhada pelo nosso querido David Sacramento. Olá, David! Balança, menino, balança aí! A programação de celebrações eucarísticas para a quarta-feira de cinzas abriu o período quaresmal em preparação para a Páscoa do Senhor. Nesse dia, os cristãos católicos aproveitam a oportunidade para refletir sobre a vida e na fragilidade humana. Deus está nos alertando para que vivamos de uma maneira mais coerente diante das nossas coisas que acontecem. Não são coisas causadas por Deus, e sim por nós mesmos. Hoje a importância é celebrar o que Jesus passou no deserto, por cada um de nós, né? É a quaresma. As celebrações ocorrem 40 dias antes da Páscoa, e o posicionamento da data no calendário varia em cada ano, e depende das celebrações pascais. A quaresma é esse grande caminho pedagógico. São 40 dias de uma pedagogia de amor. Não é tempo de tristeza. Pelo contrário, Deus não nos quer triste. Deus não quer nenhuma tristeza. Deus nos quer felizes. Portanto, a quaresma é um tempo para a gente refletir sobre o que foi que me impediu de ser feliz. O que foi que me impediu de ser alegre. Porque Deus quer que eu seja alegre. E a quarta-feira de cinzas começa. É o pontapé inicial, podemos dizer assim, com a linguagem futebolística, né? Para chegarmos a esta grande graça da alegria da ressurreição. Durante a missa, orações pediram benignidade aos afetados pela guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E cânticos de misericórdia foram entoados. A igreja católica apostólica romana trata a quarta-feira de cinzas como um dia a se lembrar a mortalidade. Missas são realizadas tradicionalmente nesse dia e os participantes são abençoados com cinzas pelo padre. As cinzas são o primeiro sinal de que nós vamos acolher Jesus de verdade no nosso coração, acolher Jesus na nossa vida para encontrarmos verdadeiramente a alegria que Ele nos reserva já aqui e depois na vida eterna. Para as irmãs Maria e Irene, estar presente na missa é demonstração de fé. Eu tenho adoração para a igreja. Eu amo a igreja. Agradecimento que já recebemos, das graças recebidas. Agradecimento que já recebemos, das graças recebidas.